No mês de fevereiro, eu postei dois vídeos aqui no canal que vocês deram um feedback excepcional. Um jogando pela primeira vez o CS 1.6 e logo após, um outro vídeo jogando pela primeira vez o CS Circe. O CS 1.6 foi lançado no ano de 2003, o CS Circe um ano depois, em 2004, mais precisamente no dia 1 de novembro. O que muitos não sabem é que, nesse meio tempo, um outro CS foi lançado pela Valve, o CS Condition Zero, lançado em março de 2004. Na verdade, o Counter Strike Condition Zero é uma sequência do CS 1.6. Segundo a Valve, é 1.6 com personagens atualizados, texturas, mapas e outros ajustes gráficos. Resumindo, um CS 1.6 um pouco melhorado. Ao contrário de todos os outros Counter Strikes, o Condition Zero também possui um pacote de missão para um jogador, com mapas de desbloqueio e os bots ficando mais eficientes, ou seja, mais difíceis, conforme você vai passando por certos requisitos. No vídeo de hoje, eu estarei instalando o Condition Zero e conhecendo junto com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Primeira vez jogando CS Condition Zero, Condição Zero, tanto faz. Já instalou? Vamos testar. CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. E nesse mês, vamos lá. Então vamos lá guys, estamos aqui, Counter Strike, Condition Zero, Condição Zero, mano, tem vários nomes, tá ligado? Vamos conhecer, vamos jogar, New Multiplayer Game, eu acho que aqui é pra jogar online, óbvio que ele é multiplayer, pô, mas não é o foco, eu quero testar o modo missão, eu quero ver como que é um jogo de cooperação, né, no Counter Strike, um modo de cooperação, então vamos aqui, eu acho que essa é a primeira opção, antes, queira mudar Sense, cara, ó, pode colocar Sense 2, que é a que eu uso no CSGO, Play, Counter Strike, Condition Zero, Player Name, vamos colocar, cachorro, 337, é nóis, Normal Mission, olha que legal, cara, tem os mapas aqui, Dust, Office, Prod, os mapas bloqueados, Ita, ali que eu conheço, Inferno, 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 vamos tentar desbloquear tudo nesse vídeo, acho que vai ser difícil, não será tão fácil, o que mais tem ali, ó, Melitia, Dust 2, beleza, Dust 2, Havana, Cobblestone, os mapas aí que conhecemos, Aztec, enfim, vamos de Dust, né, eu preciso matar 5 inimigos, Ganhar o Ironhound de antes de 75 segundos, o do Mega não entendi muito bem, mas vamos lá, vamos conhecer, aqui é pra escolher arma que eu vou jogar, o agente, acho que são os meus amigos, um vai de 12, o outro vai de 10, 90, bora, e eu compro, eu vou poder comprar, será, tudo que eu quiser, deixa eu ver, ah, mas dá pra comprar, eu já vou de alto, então, tô nem aí, colete, não dá pra esquecer também, tá ligado, coletinho, pistola, uma Deagle, tá, e agora, aqui é o Bombsite B, será que eu fico protegendo? Eu acho que sim, eu vou ficar protegendo o Bombsite B, mano, não sei o que pode acontecer, eu vou ficar aqui, arregou, pô, os caras já morreram, deixa eu puxar o meu alto, velho, meu pai amado, já era, toma, se tem um, tem mais, já escutei, tem mais, opa, tá, beleza, nossa, a sense tá muito alta ainda, mano, não tá a sense que eu uso no CSGO nem a pau, velho, Pelo que tudo indica, é X1, eu sou CT, acho que se acabar o round, eu ganho, né, às vezes não, não sei, espero que seja, será que o cara tá por aqui na B, mano, pior que não tá aqui não, não tô aqui mesmo, O lado tá por aqui, ô, calma aí, aquela bala acertou, né, então tá, entendi, pelo que tudo indica, é um 3x3, dois Bombs, defende, se os caras plantar defuso, é isso, beleza, conseguimos aqui, mais um round, eu vou agora de M4, Maverick M4 1, vou colocar aquele silenciador básico, acho que agora eu vou ficar aqui na B, mano, eles foram, acho que eles vão ver agora, eu acho, né, não sei, O complicado é que jogar de AWP é mais fácil, jogar de AWP é muito mais fácil, eu não sei até hoje como funciona isso, opa, foi mal, irmão, desculpa, fica bravo não, aqui, ó, só pulando e pegando informação, ó, apareceu, plantou já, mano, que que é isso? Morre não, morre não, olhar se não tem costinha, né? Ganhamos, ganhamos, calmou, calmou, ganhou caramba, agora ganhamos, realmente, tá, tá melhor que o CS 1.6, graficamente falando, tá mais bonitinho, um ano de diferença, né, quase, de um pro outro, enfim, mas tá tranquilo, vamos pra mais uma ronda, não sei quantas fundações são, mas vamos continuar jogando aqui, ó, eu tô achando legalzinho, cara, ó, tô escutando, Estou escutando os caras vindo aí louco, mano, segura uma granada aí, irmão, olha o tamanho da smoke, lata, não, eu tô escutando algum negócio, matou meu amigo, eu tô sem bala, vamos de queota, Lucas 1, tem uma aqui fora, cara, putz, mano, putz, cara, essa merda, eles têm que comprar uma missão, não faz sentido, cara, vamos de AUG, AUGizada, coletão também, né, vamos fazer uma, uma Gazinha também, esses vão da AUG, é, brincadeira, vai, e munição pra caramba, é ponto, ponto contra a munição, cara, essa AUG é bizarra, mano, essa AUG é bizarra, bizarra, bizarra de tudo, eu vou ruxar, tô maluco mesmo, devo nada pra ninguém, pai, vamos sitear, opa, Acho que ele tá aqui, ó, peguei um, o outro vai tá aqui, matou meu amigo, tomou, olha que camper, véi, ó, meu outro amigo tá aqui também, sabia, sabia, safado, safado, Finalizamos, finalizamos a Dust, safe, agora é a Office, a Office, no CSGO, até onde eu sei, ela trabalha com o sistema de reféns, né, dá uma bomba, vamos ver se é isso mesmo, deixa eu fazer aquela compra marota, vou de Krieg agora, né, toma a chance aí, já fui de AUG, agora vou de Krieg, a Krieg, ah, Krieg tem uma mira, tipo de ALP, pô, Da hora, da hora, ai, munição, munição não dá pra deixar não, sem munição não tem game pra mais, morre não, time, dá uma segurada aí, mano, Carrega, não tem mais munição? Ah, mano, mentira que eu não, opa, o outro tá aqui fora, hein, guys, o complicado é que acabou a minha bala, se eu não matar com as 11 balas, já era, vou focar no HS, Fui dar um tap e tomei, acontece, olha essa Classic, a Classic aqui é mais pra frente, né, no CSI o ponto zero é pro alto, aqui é mais pra frente, Que isso? O Kua, ferrou, 5 de vida, mano, agora, agora, agora eu me ferrei, Deixa eu vim que eu tô, deixa eu vim que eu tô, beleza, tem mais um, Ah, eu tomei de Prefire, ah, agora eu me assisto, tá da hora, agora, agora, agora vocês vão ver o real Cachorro 1337 abrindo o Pixel, Olha, acho que eu vi que tem aqui, morre não, cara, morre não, mano, pelo amor de Deus, Morre não, pelo amor, mano, 12, Dois campers, é geladeira, zerada, brincadeira, mas não dá não, eu não manjo nada de 1.6, cara, é o condition zero, mas é a mesma coisa de 1.6, acho, spray, esses bagulho, alpisada, e é isso, tem como comprar um kit, tem como comprar um shield, né, o famoso, é, não dá pra usar isso com alp não? Então vai ficar aí no chão, gostei de ir à toa. Já tomou, Olha um refém ali, se o refém tá ali, o terrorista tá perto. Ele tem um que tiver. E aí, E aí, E aí, ganhamos, safe. Vamos pra cima, mano, Vamos pra cima, Essa parte aqui, eu sei que a treta rola, e rola a sopa. Aí, ó, Passaram dois. Morreu. O que é isso, mano? O outro deve estar pra cá. Eles estão agressivos, mano. O complicado é que se eu morro, os caras perdem. O que é isso, mano? O outro deve estar pra cá. mas ganhamos tá tá bom tá bom só mano foi só cruxar que eles seguraram aqui e salvaram pegou um mano aí velho ferrou o que aconteceu cara tô que pariu maluco vamos dar guisada vamos ver como que a gente resolve aqui a situação toma toma também só falta um cadê ele que eu pego 11 balas é o que eu tenho é o que eu precisarei deve estar para cá marcando os caras e aí tem alguém não tem não e aí mano vovôzão o filho o cara tá assustado você tá em choque toma é isso aí joga algo é o esquema mano mano dá um medo de jogar essa parada que não é online já foi rapaziada faltam dois lento e aí pode vir pode vir comigo segue aí laranjão onde que eu levo cara a nossa base como você é burro eu não sei onde é a nossa base não me traga pelo amor de Deus é difícil da medo mano porque você não quer perder que sabe se você perder você vai tá ligado a parada de jogo cooperativo você perde mano tudo que você fez até então vai para baixo reiniciar tudo mano mano uma preocupação velho mano agora eu fui no bíblio e aí o que é o bíblio pode seguir pode seguir pode seguir o pai cara corre engraçado hein mano eu vou limpando eu vou limpando vamos por aqui que eu acho que é mais fácil meus amigos acabou a bala do pai quebra aqui esse vidro vai vai pode pular pode pular aí pode pular aí vem com nós onde é minha base aqui é minha base aqui cadê os caras ai mano agora o meu time vai fazer merda antes disso porque eu não tinha mais bola na alta o Keny é mito é o Keny S jogando CS Condition Zero não é possível Boa ó o Keny jogou muito o último round irmão Vem pra cima boa eu te ajudo aqui tô aqui pra ajudar tô aqui pra ajudar Ai que tá tendo trocação tá tendo trocação brava vem aqui vovô Vamo lá vamo mexendo Vem com nós que nós está ali irmão ali ó exit tudo indica que a saída é por aqui O cara deve estar esperando nós na base então ó tomem cuidado qualquer trocação aí vocês jogam no chão tá ligado não quero que vocês sejam atingidos mas é nós ó ganhamos Tá aqui tá na base tá na base eu falei Safado Mano Tô ficando com medo que que é isso cara então vamo pra cima mano Que que é isso cara tá ligado mesmo Louco Bloco bloco Alguia é forte aqui nesse jogo hein Alguia é apelona dá pra perceber E aí falta quem Acabou bala acabou a bala finaliza por favor amém nossa senhora Aqui ó já consegui matar mais cinco inimigos a tá escrito aqui eu sou muito burro mano Preciso matar com uma shinigam não sabia que dá se não ficar de olho prestar atenção no bagulho mano Vamos aqui de mp5 E aí vem com nós vem com nós vem com nós vem com nós vem você também Sai da frente mano Como é que tem um inimigo Eu não quero me dar problema aqui velho Minha bala tá acabada Deixa eu só pegar uma deles aqui Deixa eu pegar esses dois e aí suave Tem que ficar de olho nisso daí que os cara gosta de ficar campo mano Ó Filha da mãe Eu sabia Não dá Ah mas finalizamos Fiz as kills aí e já era Queria jogar aqui prod Pra liberar esses outros três mapas Mas aí o vídeo ficaria muito longo Eu não sei se vocês querem uma série Que toda chegar até o final Não sei até que ponto seria interessante O interessante é conhecer o jogo E o jogo conhecemos Minha opinião É um CS 1.6 um pouco mais bonitinho Tá ligado E eu particularmente achei esse modo missão Né Essas missões divertidas Divertidas Eu gostei Gostaria que tivesse um CS Go Comentem aqui embaixo Algum outro tipo de CS Que eu ainda não joguei aqui no canal Que eu vou atrás Eu gravo pra vocês E ó Lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Dizer que eu tinha um conteúdo de qualidade Relacionando o CS Go Esse é o canal perfeito pra você Então ó Cabe aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Ó muito obrigado Pra quem a gente tá no final Eu rio ficando por aqui Até o próximo vídeo Com o cachorro 367 Fá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho